E aí galera, eu sou o Oscar, morador da cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Estou aqui junto na mobilização para o Fórum Mundial de Direitos Humanos que vai acontecer em Brasília, do dia 10 ao dia 13 de dezembro. Este é um importante espaço para nós debatermos uma série de questões que estão ligadas à juventude e à qualidade de vida da nossa população. O Rio de Janeiro será o lugar do mundo que mais vai receber investimentos de 2010 a 2020. Precisamos garantir que esses investimentos se traduzam em desenvolvimento social e que diminuam as desigualdades sociais que nós conhecemos no nosso Estado. Por isso, é fundamental que todos participem dessa mobilização pela construção de um Estado melhor. Legenda Adriana Zanotto